Agora, meio ambiente. Foi lançado pelo governo federal o programa Dote um Parque. A partir de agora, pessoas físicas e empresas nacionais ou estrangeiras poderão ajudar financeiramente na preservação da floresta amazônica. O programa foi criado para atrair recursos privados para o monitoramento, a proteção, a prevenção e o combate a incêndios e ao desmatamento, assim como a recuperação de áreas degradadas em unidades de conservação da Amazônia Legal. Nós desenhamos um modelo no qual o setor privado, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, passam a contribuir durante um período de um ano, que poderá ser renovado por igual período por cinco vezes, passam a contribuir com o valor de referência, se for empresa nacional, de R$ 50,00 por hectare por ano. Se for uma empresa estrangeira, R$ 10,00 por hectare por ano. A primeira empresa a participar é a rede de supermercados Carrefour, que vai patrocinar a preservação da reserva do Lago do Cunhã, em Rondônia, com mais de 75 mil hectares. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a parceria. Essa vinda do Carrefour na frente, como a primeira empresa a assinar a ter esse compromisso conosco, via o nosso empresário Ricardo Salles, é gratificante para nós. O Brasil é o país que mais preserva seu meio ambiente. Foram colocados para adoção 63 milhões de hectares. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o programa tem potencial para arrecadar 650 milhões de euros por ano, o que equivale aproximadamente a 4 bilhões 240 milhões de reais. Nós esperamos que empresas nacionais e estrangeiras, pessoas físicas, brasileiros ou estrangeiros, também se voluntariem para nos ajudar. Obrigado. Obrigado.